Cada uma dessas conchas do mar é, na verdade, muito, muito pequena. Porque cada uma delas já serviu como residência para uma minúscula forma de vida marinha unicelular conhecida como foraminíferos. Embora eles não tenham olhos, cérebro ou braços, de alguma maneira os foraminíferos conseguem reunir ingredientes da água do mar e criar casas feitas de minerais de carbonato e cálcio. Mas o mais surpreendente é que cada uma dessas casas tem um número escrito nelas que nos diz a quantidade de gelo e neve que existem no planeta Terra. É isso mesmo, uma criatura marinha unicelular sabe quanto de gelo e neve existem em todas as montanhas, calotas polares e geleiras do nosso planeta inteiro. Parece mentira, mas é verdade. Deixa eu contar como isso é possível. O número na concha dos foraminíferos vem de dois tipos de oxigênio que eles recolhem da água do mar. O tipo normal, com 8 prótons e 8 nêutrons, e o tipo pesado, com 8 prótons e 10 nêutrons. Moléculas de H2O com oxigênio comum são ligeiramente mais leves e menos lerdas do que uma de H2O com oxigênio pesado, então elas são mais propensas a evaporarem da superfície do oceano e saírem por aí se aventurando pelas nuvens. E já que todo o gelo das calotas polares vem diretamente das nuvens, essas camadas de gelo agem como um depósito de oxigênio comum. Quanto mais gelado é o clima global, maior é o número de oxigênio comum que a camada de gelo armazena, e o resto fica pra trás nos oceanos. Enquanto constrói suas conchas, os foraminíferos sabem exatamente a proporção de oxigênio comum para o pesado na água do mar, e nós conseguimos traduzir esse trabalho e descobrir a quantidade de gelo nos polos do planeta e qual a temperatura média global. Tudo bem que hoje em dia os seres humanos conseguem realizar esse cálculo, mas os nossos termômetros e satélites são capazes apenas de medir a temperatura atual. Os foraminíferos, por outro lado, têm registrado esses dados por centenas de milhares de anos, e os seus arquivos vêm, aos poucos, se acumulando no fundo do oceano, então ao perfurar e coletar um longo pedaço de sedimento antigo, é possível recuperar um registro contínuo da temperatura da Terra e como ela sobe e desce, sobe e desce e etc ao longo dos anos. Pra ser bem sincero, a maior parte do que sabemos sobre o passado climático do nosso planeta, nós devemos a esses minúsculos marinheiros e suas pequenas e peculiares residências. Esse foi Minuto da Terra, se você gostou desse vídeo clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!